O Engenheiro Budinho Lopes é meu convidado hoje no Jornal das Oito. Muito bom, nós, senhor Engenheiro. O senhor vai demitir-se antes da Assembleia Geral do próximo sábado? Sabe que essa pergunta feita dessa forma parece que a única preocupação que existe passa exatamente pela minha saída. O suporting é muito grande, está a atravessar um momento péssimo. Eu entendo que devem ser encontradas soluções conjuntas e internas para a sua resolução. Essas condições conjuntas e internas passam nomeadamente por conversas hoje que já tive com a mesa da Assembleia Geral. Com quem? Com o doutor Eduardo Barroso, em que é uma conversa que já vem desde o final do mês de dezembro, onde uma demonstração clara de desinteresse pela cadeira, mas mais preocupada pelo clube, já na sexta-feira eu disse, estava disponível para eleições em maio. Mas então o que é que resolveu dessa conversa de doutor Eduardo Barroso? E a preocupação tem a ver exclusivamente com o suporting. Eu próprio fico triste, não só com o resultado do futebol, mas com o ambiente que se vive à volta do clube e, portanto, juntamente com o doutor Eduardo Barroso, procuramos encontrar soluções no sentido de pacificar o clube, reconciliar. Eu próprio teria dito algumas palavras desagradáveis relativamente a pessoas da mesa da Assembleia, como também ouvir palavras desagradáveis. O importante é juntarmos o suporting, unirmos o suporting e conseguirmos encontrar soluções conjuntas em que o suporting deve estar acima do suporting. Acredita que isso ainda é possível, essas soluções conjuntas, depois de tudo o que aconteceu nos últimos dias, o senhor disse que o Daniel Sampaio tinha estado a fazer ou era autor de um golpe de Estado, foram lançados ovos à cara do número 2 da mesa da Assembleia Geral, ainda é possível essa solução? Que tipo de solução? Já lhe disse que fiquei triste com o que se passou. Eu próprio condenei esse tipo de atitudes. Eu tenho sido insultado em vários locais do país, como tenho sido, felizmente, também apoiado em vários locais do país, mas estamos a falar, portanto, do mentirismo que se vive e do público. São situações que me desagradam. Este não é o meu suporting, estou triste com ele. Eu próprio, quando tenho falado com várias pessoas, tenho espalhado pelo país mais de 150 mil quilómetros percorridos nas várias casas, eu respondo, eu respondo, eu respondo. Que soluções conjuntas são essas que estão em voz do arroz? Estou a tentar dizer o que, estou a tentar dizer que eu próprio estou triste com esta situação, este não é o meu suporting, este não foi por esta razão pela qual me candidatei e, portanto, são encontradas soluções conjuntas com o objetivo de podermos garantir união e podemos garantir uma paz duradoura para o suporting. O que aqui Eduardo Barroso lhe prometeu? Já não realiza a Assembleia Geral extraordinária? São questões que, naturalmente, devem passar por uma paralisação de uma reunião dos vários órgãos sociais. Como sabe, está marcado o Conselho de Olímpia na terça-feira. Há o objetivo, claro, de poder reunir o Conselho Fiscal, a mesa da Assembleia e o Conselho Diretivo na segunda-feira. Amanhã? Amanhã, para que sejam encontradas soluções em conjunto com soluções essas que haja um único interesse. É, por um lado, enterrar uma chave de guerra. Não faz sentido, conforme dizia na sua peça e no princípio da mesma, quando foi anunciada esta entrevista que estava aberta à guerra no suporting. Esta é uma situação triste. Só enxergue o próprio clube e nós devemos estar juntos. Mas o senhor não quer dizer que solução conjunta é essa? Depois de tudo o que aconteceu, depois de tudo aquilo que o senhor tem dito sobre Eduardo Barroso, sobre Daniel Sampaio, desta instabilidade toda, depois de tudo aquilo que nós temos ouvido eles dizerem sobre a sua direção, que solução conjunta é essa que o senhor acha que é possível para devolver a instabilidade ao clube? O senhor sabe que a conciliação é uma coisa que é sempre possível quando temos um interesse comum. Esse interesse comum é o suporting, porque a todo nós devemos colocar os egos individuais no bolso e devemos preocupar-se exclusivamente com o clube. Mas diga uma coisa, a Assembleia Geral vai realizar-se ou já não se irá realizar no próximo sábado? Está uma decisão que naturalmente resultará da reunião que haverá do plenário dos órgãos sociais. A única preocupação que eu posso... O senhor deseja que a Assembleia não se realize no próximo sábado? Sabe que a minha preocupação tem a ver com dois aspectos fundamentais. O primeiro é unir os suportinguistas e não o desunir. E eu temo que uma Assembleia a realizar naquelas condições possa ser, mais uma vez, o lançar na lama do nome do suporting. Em segundo lugar, também queria dizer que, na minha opinião, não estão reunidas as condições para que a Assembleia se pudesse realizar de uma forma calma, tranquila e pacífica e, principalmente, não há razões de justa causa essas sim razões. Mas o senhor, com a Assembleia Geral, sem a Assembleia Geral, com o Machado Guerra enterrado ou não, a sua ideia é continuar à frente do suporting, qualquer que seja a situação, nos próximos dias? A minha ideia é encontrar uma solução conjunta e a minha preocupação é que essa solução conjunta venha a favor do suporting. E, portanto, ela deve resultar de uma reunião conjunta dos órgãos sociais e depois será anunciada... Mantém que se realizam eleições em julho, no final da época? Eu transmiti e transmito em julho, em maio, enfim, porque deveria haver o tempo necessário para preparar a época seguinte. Eu não estou agarrado à cadeira de poder, estou preocupado com o suporting... Mas mantém a realização de eleições para maio e julho? Com certeza, estou completamente aberto para encontrar as soluções que forem as mais adequadas aos interesses do suporting. Se eu apontei o mês de maio, foi porque, efetivamente, conforme eu referi neste meu segundo ano de mandato, estava preocupado com a reestruturação da dívida do clube, para deixar condições de sustentabilidade e de garantia para que o clube pudesse ficar melhor do ponto de vista financeiro, foi a única razão pela qual eu apontei o mês de maio. E se é que é candidato a atarciar nessas eleições, de maio e junho? Sabe que estamos a meses de distância e não a tudo certa... Não está por muito tempo. Sim, mas a minha preocupação é trabalhar todos os dias a servir o suporte. Não quer desfavir esse tabu? Não, isso não é um tabu. Na altura certa, a função das condições que houver, tomarei as decisões adequadas. Muito bem. O senhor é contestado desde o início do seu mandato. Estamos quase a fazer dois anos. Os resultados desportivos são desastrosos. Ontem o suporting voltou a perder com o Rio Ave. O senhor, em dois anos, teve cinco treinadores. O senhor teve saídas e roturas na sua direção. Tem um clube em falência técnica, conforme ouvimos há pouco, reconheceu o próprio Dr. José Maria Ritjado. O senhor acha que os sócios ainda acreditam em si? Sabe que há uma questão que, eu lamento, que quando a Juli está a fazer esse tipo de análise, não faço uma análise... Estou perguntado. Não, não, desculpe. Fez uma análise e fez uma série de afirmações. São dados, são objetivos? Mas poderia ter dito que o clube está em falência técnica, pelo menos desde 2004, e não apontar a falência técnica este ano. Podia ter dito que já em mandatos anteriores houve rotação de treinadores, como tem vindo também noutros clubes. Não, quem faz este diagnóstico são os próprios sócios e altas seguras do suporte. Mas também não refere, por exemplo, que nós tivemos nestes dois anos de mandato mais de 700 títulos em diversas modalidades. Ainda ontem ninguém se recorda, por exemplo, que ganhámos mais um título em Judo, em Cadetes e a Elça ganhou este título no pavilhão do Odivela. E isso não é satisfaz, não é satisfaz, mas olha, se falamos para os resultados aqui de futebol, nós não podemos, de repente, tirar do contexto e esquecermos que nos últimos 30 anos fomos campeões duas vezes. O Sporting tem a obrigação de estar sistematicamente a lutar pelo título. Você acha que o Sporting tem de tudo? Com certeza que tem. O que está em causa objetivamente é, em primeiro lugar, os adeptos devem estar unidos e desde já lanço o réptomo, como imagina, contrariamente àqueles que os seus estarem à espera, para que domingo, às 4 da tarde, sejam presentes no jogo contra o Marítimo. Falta disputar 39 pontos ainda esta época. Dizer que é o pior resultado de sempre é completamente errado, porque nós estamos em perfeitas condições de poder estar melhor do que no pior ano que o Sporting teve, foi no 5º lugar. O Sporting nunca deixou de estar em nenhuma competição na Europa. Mas acha que o Sporting ainda pode lutar por algum lugar dos 3 primários neste ano? O Sporting pode, de certeza, lutar por um lugar na Europa. É completamente possível ter 16 pontos no 5º lugar. E, portanto, pode perfeitamente mudar para o lugar da Europa. Faltam 39 pontos para disputar. Tenho perfeita consciência de que tem sido mau ano. Mas não pode comparar o mau ano agora com o que se passou o ano passado, foi um ano razoável em termos de bola. Quem compara são os sócios e os dirigentes do Sporting. Os ditos não podem tirar do contexto, é errado tirar do contexto. Já foram pagos os salários dos jogadores este mês? Serão pagos amanhã. Serão pagos amanhã. E aos restantes funcionários do Sporting? Eu anunciei, como é de seu conhecimento, com certeza, porque eu torrei público, de que não pude pagar no dia 31, mas tudo farei para pagar durante a próxima semana. Quanto dinheiro é que o senhor tem seu no Sporting? Eu tenho a credibilidade, sabe? E a credibilidade é uma coisa que leva muitos anos a construir. E essa credibilidade é aquilo que me tem permitido até hoje ter conseguido, desde que estou há dois anos no Sporting, 108 milhões de euros para colocar no Sporting. Isso dá trabalho, dá credibilidade e essa constrói-se todos os dias. A justiça sabe que não se tem feito só coisas negativas. Há muita coisa positiva que se fez. Já invocámos várias vezes, quer o Conselho Legislativo ajudou a mesa na revisão dos estatutos, promoveu auditorias, criou uma fundação, conseguiu um novo espaço em Odeveola, fez uma sala de sábios. O Benfica chamou-lhe há pouco tempo, há dias, num comunicado chamou-lhe mentiroso. O Sporting, com a sua presidência, está mais perto do Benfica ou do Porto? O Sporting, o que está mais perto, é de si próprio. E o Sporting o que precisa é de ter o seu próprio caminho, deixar de se autocriticar e se fragilizar internamente, tem uma luta franticida interna, nós devemos estar todos juntos para poder garantir que o Sporting volte a ser o maior clube nacional. Eu recordo perfeitamente que estas mudanças fazem-se em gerações e eu devo recordar, a justiça sabe com certeza, sabe melhor do que eu de política, verifiquei o que se passou, por exemplo, ainda agora assim não sei se o Estado de Estado e o Primeiro-Ministro passa-se com ele, continua, remodelações são normais a serem feitas, aquilo que é importante é encontrar soluções objetivas para o futuro. E estas soluções passam pela União e para podermos garantir... O senhor acredita que esta guerra civil, entre aspas, no Sporting vai terminar nos próximos dias? Verifiquei, o Presidente do Benfica e o Presidente do Braga, por exemplo, já encontraram quatro Presidentes do Sporting e quantos Presidentes estão a encontrar o Presidente do Porto, durante o seu mandato. Aquilo que importa no Sporting é garantir sustentabilidade e é poder criar, através da União Interna, a certeza de que o Sporting volta a ser adentro. Pediu silêncio a Eduardo Barroso e a Daniel Sampaio? Não pedi silêncio, pedi união. E este desejo é um desejo mútuo. Houve trocas de palavras infelizes de parte a parte, aquilo que interessa é percebermos todos que o Sporting está acima de nós e é mais importante que nós estamos. Asgando Pedindo Lopes, muito obrigada por teres vindo esta noite. Obrigado pela felicidade que me deu, contrariamente talvez ao que tivesse à espera, pode mostrar como o Sporting também à gente que pensa no seu clube e acha que o clube está acima de si. Muito obrigada por teres vindo esta noite a seguir. Obrigado.